Quero falar agora sobre a chance de uma reviravolta no Vasco. Durante o programa do Nicola desse domingo, vários torcedores vascaínos me perguntam sobre quem pode ser um novo técnico. Chega a dizer que se fosse o dirigente da 777, tentaria o Pedro Martins, técnico português, que já disse sim nos últimos tempos ao Botafogo e ao São Paulo. O negócio não aconteceu por causa da multa recisória. O campeonato no Catar já acabou, o time dele terminou na terceira colocação, mas talvez exista a chance de o Vasco nem precisar de um técnico. É que nessa segunda-feira vai haver uma reunião entre os dirigentes da 777 e Ramon Dias. E se o Vasco, no caso a 777, reconsiderar essa saída dele, pode acabar havendo a permanência do treinador. O que eu consegui apurar é que o Ramon Dias e o Emiliano Dias não pretendem sair do Vasco, não pretendiam. E há uma briga pesada por conta da multa recisória. Se de fato o Ramon Dias conseguir provar na justiça que foi demitido, o Vasco vai ter de pagar uma indenização que pode superar 28 milhões de reais. Isso porque ele tem direito a um salário de 3 milhões e meio de dólares nessa temporada e de 3 milhões e 800 mil dólares na temporada seguinte. O contrato prevê que em caso de demissão o Vasco precisa arcar com todo o restante do salário. Esses valores que eu citei se referem ao Ramon Dias e os demais integrantes da sua comissão técnica. O Ramon não pretendia deixar o Vasco, embora tenha chegado no vestiário falando nessa possibilidade. Estava falando de cabeça quente, chateado com a derrota por 4x0 para o Criciúma. Não se descarta a chance de uma reviravolta e de Ramon Dias e Emiliano Dias continuarem no clube. Queria saber a opinião de você, torcedor vascaíno. Use o espaço para comentário e diga. O Ramon merece ser demitido? Melhor que ele fique? Como é que fica essa questão da multa? Use o espaço para comentários e avalie. Beleza? Bom torcedor, depois da derrota vexatória, uma vergonha que aconteceu em São Januário e conversando com alguns jogadores, o sentimento é o mesmo. Aquela coisa assim, pô cara, a maior vergonha que eu já vivi na minha carreira, nunca vi isso. Vieram alguns erros como sucessão da derrota dos erros acontecidos em campo. Poderia aqui enumerar alguns dentro do campo ou fora dele, ali a postura do Ramon, que depois do quarto gol foi sentar, largou o time, o que não é correto, o comandante abandonar o barco. Ah, mas ali foi já um recado que ele queria ir embora, esperou só acabar o jogo para comunicar. Ramon e Emiliano comunicaram, diretoria tentou demovê-los da ideia. Não deu certo, o Vasco comunicou, tudo o que você já sabe. Aí eles vieram depois a público, pediram para falar e disseram que não, não tinha pedido nada, fomos demitidos pelo Twitter. Enfim, o domingo foi longo, de muitas ligações, de muitas apurações, de algumas fake news, de muitos oferecimentos. Assim foi o domingo de quem comanda o Vasco da Gama. E eu procurei abordar daqui e dali, trazer informações para vocês. Ontem nós fizemos uma live, Paulo Autuori e Paulo André que deixaram o Cruzeiro. Segundo informações, nem conversaram com o Vasco. Já começaram a dizer, não, o Vasco está conversando com o Paulo André. O que eu soube é que o Lúcio nem conhece o Paulo André. Paulo André que deu uma sacaneada no Vasco, numa entrevista, quando ele disse que ia da base, dormia com ratos e tal. É o mesmo Paulo André, então esquece. Paulo Autuori seria um cara interessante para a função que o Abel Braga exercia, que até agora não tem ninguém. O cara conhece o vestiário, conhece muito de bola, conhece de mercado, mas também não conversou com o Lúcio Barbosa. Lúcio está com um problema familiar, por isso não foi a ação januário no último sábado, mas o tempo todo trabalhando, difícil falar com ele. Você às vezes até manda uma mensagem, eventualmente volta uma resposta, mas muito ampação. E você vai cercando por outros lados. pessoas que trabalham próximas, que cercam, que conhecem, para que você possa ir fechando a apuração. Bom, fato é que não repercutiu bem a forma como teve o desfecho, a saída do Ramon Dias. Vamos lembrar, torcedor, no ano passado, depois que o time fica na primeira divisão, garante a permanência, Ramon e a sua comissão tiveram os contratos renovados. Lembra? O Vasco renovou o contrato deles e, aliás, eles queriam fazer por cinco anos. O Vasco fez por dois mais dois. Essa foi a proposta inicial. Só que o Vasco tinha o interesse em fazer exatamente cinco anos de vínculo com eles. O primeiro ano que tinha passado e mais quatro, dois mais dois. E todos no Vasco ficaram decepcionados com a forma como o Ramon Dias se portou, já chegando no vestiário com a decisão tomada. Há uma desconfiança até agora de que alguma coisa, além dos maus resultados, do time não conseguir render, tenha efetivamente levado a tomar essa decisão. River Plate procurou? Ninguém no Vasco tem certeza de que não procurou. O Emiliano garante a pessoas próximas que não houve nenhum contato. Foram oito meses de altos e baixos. Principalmente no ano passado, altos. Recuperação da autoestima, do time, salvar para a primeira divisão. Gratidão eterna ao trabalho do Ramon e do Emiliano. Só que nesse ano, os dois não estão conseguindo desenvolver o trabalho que deles se esperavam. Ah, foi por conta do trabalho com a Alexandre Matos que não evoluiu. Por conta da distância com a 777. Os jogadores que eles pediram que não vieram. Enfim, uma série de explicações. Mas fato. Contra os pequenos, principalmente, ou times de menores investimentos, o Vasco tem uma enorme dificuldade. Não consegue performar. Ontem, uma pessoa começou a tentar costurar a reaproximação do Emiliano, do Ramon com o Lúcio Barbosa. Eu conversei ontem com uma pessoa que não é essa que está fazendo a interlocução. E falei, cara, mas amanhã, no caso hoje, o Emiliano e o Ramon vão ao CT e tal. E a pessoa falou assim, olha, o Lúcio espera que pelo menos para se despedir. Até porque eles não tiveram contato ainda pessoal depois do sábado. O Vasco ficou muito decepcionado com o que aconteceu. O Vasco da Gama SAF, o Lúcio Barbosa em especial, porque não contava com essa atitude, com esse pedido de quero ir embora. E principalmente depois que eles pediram para falar e disseram que foram demitidos pelo Twitter. Agora, se vai ter uma reviravolta hoje, se ao chegar ao CT, eles emocionalmente vão se sensibilizar e vão conversar a portas fechadas com o Lúcio e se resolver, pode acontecer. Porém, a informação que eu tenho é de que ontem o Lúcio Barbosa passou o dia inteiro tratando de nomes. Perguntei a esse interlocutor meu, falei, cara, mas o mercado brasileiro não oferece tantas opções. Ele falou assim, olha, o Lúcio está mapeando, junto com o Pedro Martins, que é o novo diretor executivo e, claro, com o scout da 777, com o aval da 777. Então, a notícia, torcedor, é que hoje, ao longo do dia, poderemos ter uma reviravolta. Mas, Azevedo, você acha isso correto? Sabe aquela relação pessoal que eu vou transformar num vaso? Caiu o vaso. Ah, muita estima pelo vaso. Porra, eu quero colar, eu vou botar todas as pecinhas encaixadas e tal. Mas você vai passar a mão, vai sentir que não aderiu legal. Quantos casos no futebol você conhece, torcedor? De profissionais que iriam sair, foram demovidos da ideia pelos diretores, continuaram, mas um, dois jogos e nada. A sequência é muito difícil nessa semana. Fortaleza, Copa do Brasil, que empatou ontem com o Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro, e depois o Atlético Paranense, que empatou fora de casa com o Juventude. Dois jogos fora. Porra, mas o Vasco joga melhor quando joga contra times maiores, de maior investimento. É. Mas o momento emocionalmente do Vasco não permite isso. Então, assim, torcedor, Não sei até que ponto seria benéfico se for ter uma reviravolta. Eles são aguardados hoje à tarde no CT Moacir Barbosa. Vamos ver o que vem por aí. Um grande abraço para você, uma boa semana e vamos juntos. Porque nós aqui do Fanático Vascaíno não largamos o Vasco da Gama. Ah, mas teve fulano que largou. O tio Zezé mandou a pergunta. Deixa eu colocar já. Vamos falar um pouco do Pedro Matins. Tio Zezé, obrigado pelo superchat. Boa noite, Ed e Gui. Mais uma live. Ed, o que achou do novo executivo que veio do Cruzeiro? Abraço. Fiquem com Deus. Bom, tio Zezé, obrigado. Obrigado aí pelo superchat. Uma boa noite para o senhor. Melhoras. Né? E, enfim, tomara que já esteja tudo bem. Cara, eu vi muita gente aqui no Rio elogiando. Ah, é um executivo que vem da SAF. Já está acostumado com uma maneira SAF de trabalhar. Eu vi muita gente criticando, porque ele contratou cerca de quase 70 jogadores para o Cruzeiro. E o Cruzeiro ainda não tem um time forte competitivo. Então, eu não tenho ainda um juízo de valor para dar uma opinião, mas eu desejo que ele seja muito bem-vindo e que ele possa convencer a 777 de fazer contratações pontuais que elevem a parte técnica do time, né? Até que você tenha um time para ser campeão de uma competição dessas que o Vasco vai disputar para frente. Porque esse ano, para mim, as chances de ser campeão já foram esgotadas. Eu tenho até uma fala aqui do Paulo André, falando sobre o Pedro Martins, falando que ele receberá um salário de atacante no clube. A expressão dele foi utilizada na sexta-feira, nessa sexta-feira hoje, pelo Paulo André, né? Pedro, que trabalha lá no Cruzeiro, falando que esse é o motivo de ele ter saído do Cruzeiro, né? Queria muito o Pedro Martins, né? Será que é porque ele conhece esse esquema de SAF, como funciona, etc? Pode ser, é possível, né? Mas o histórico dele, até agora, não é positivo. Não acho que quem o contratou vai dar a autonomia que o cargo precisa. Autonomia e dinheiro, né? Eu acho que não vai dar. Porque tem lá uma maneira SAF de ser, maneira 777 de ser, que não agradou, que pelo menos não está agradando até agora a torcida vascaína. Mas, enfim, desejar boas-vindas e que ele tenha lucidez para poder fazer as melhores contratações. Eu já falei aqui 500 vezes o que eu penso de um diretor esportivo, né, Gui? Eu, você, 2.068 pessoas que estão nos assistindo e o próprio, qual o nome dele? Alexandre, o quê? Não, o novo diretor é o Pedro Martins. Pedro Martins. E o Pedro Martins, qualquer um pode. Basta que tenha dinheiro. Com dinheiro você contrata. Sem dinheiro é quase que impossível. O grande assunto, né, que as emissoras de rádio, os sites, as TVs, as redes sociais estão discutindo é pediu demissão Ramon Dias ou foi demitido? Qual é a importância disso aí? Então vamos explicar para você, torcedor. Vamos lá. O Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles disseram para a imprensa, na despedida, de que eles foram demitidos pelo Twitter. Aí, depois da repercussão, o Vasco soltou uma nota de esclarecimento, já no meio da noite deste sábado, dizendo que Ramon Dias chegou no vestiário, pediu demissão. A demissão ao Glauber foi comunicada, então, ao Lúcio Barbosa, e foi feita aquela nota e todos nós tomamos conhecimento da saída do Ramon Dias, tá? E aí o Vasco toma essa decisão de publicar isso. Qual que é a questão na discussão? Vamos lá. A comissão técnica do Ramon Dias, ela custa mais de um milhão de reais para os cofres da SAF. E o contrato tem uma cláusula, se Ramon Dias for demitido, o Vasco tem que pagar o contrato até dezembro de 2025. Então, tem gente falando em 20 milhões, tem gente falando em 30 milhões, vou trabalhar com esses dois valores aí. Isso se confirmar que foi o Vasco que demitiu o Ramon Dias. Se o Ramon Dias pediu demissão, aí o Vasco não tem que pagar essa multa recisória, perfeito? Então, o Ramon Dias diz que foi demitido pelo Twitter, o Vasco disse que o técnico entrou no vestiário e pediu demissão, e depois a comunicação do clube fez a nota comunicando a todos que ele tinha saído. Então, veja bem, eu conversei com algumas pessoas dos dois lados neste domingo. Não será surpresa para a gente se houver uma conta de chegar. Qual é essa conta de chegar? De repente, o Ramon não sai, Ramon fica. Mas o Wellington, depois desse desgaste todo... Então, está chegando o novo diretor executivo, Pedro Martins. Ele que veio lá do Cruzeiro para o Vasco da Gama. Ele vai ter reuniões já nesta segunda-feira com membros da comissão técnica do Ramon Dias. Porque tem gente que pode ficar, tem gente que pode sair. O Vasco, no seu comunicado, na demissão, disse que o técnico interino será o Rafael Paiva, que foi campeão, inclusive, neste domingo, com o Sub-20 da Copa Rio, ganhando do Flamengo de 4x1. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar os gols do Vasco da Gama para vocês. Então, como está sendo o Pedro Martins, está assumindo o futebol do Vasco, e eu ouvi também de algumas pessoas que o Ramon Dias se arrependeu de ter pedido demissão, que o Vasco também teria se arrependido de ter dado a notícia de que ele pediu demissão. Então, isso pode trazer um outro olhar para a questão Ramon Dias. Então, eu vou te dizer que nós vamos precisar aguardar as reuniões desta segunda-feira. Também recebi a informação de que o Ramon já não tinha todo o elenco contigo. A aproximação com os sul-americanos, ou seja, aqueles que falam espanhol, ou castelhano, dava ao Ramon uma aproximação maior do que aos que não falam o espanhol ou castelhano. Então, ouvi isso também. De que o Ramon não gostou porque pediu alguns reforços e eles não vieram. Isso aí trouxe também um deles, teria sido o Cuediá, que ele insistiu para trazer esse jogador e ele acabou não vindo devido à filosofia da SAF de contratar jogadores mais jovens com o intuito de revendê-los mais adiante. Então, nós temos isso aí para conversar a partir de amanhã com o Pedro Martins, o Lúcio Barbosa, que o Vasco não falou mais nada hoje, nem o Ramon Dias. A gente vai aguardar. Pedro Martins está no Rio de Janeiro. O novo diretor executivo chegou ao Vasco no domingo e já participou das primeiras reuniões presenciais para planejamento do futebol. O diretor de futebol desembarcou no Rio de Janeiro um dia após a goleada sofrida para o Criciúma, que culminou na saída do técnico Ramon Dias. A urgência causada pelos últimos acontecimentos fez com que Pedro Martins acelerasse o início do trabalho no Vasco. O profissional ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, mas já se reuniu com o gerente de futebol Cláudio Rocha e o técnico interino Rafael Paiva para definir os planos da semana. O Vasco joga na quarta-feira, fora de casa, contra o Fortaleza, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A ideia era Pedro Martins chegar com calma para se adaptar aos processos internos do departamento de futebol do Vasco antes da próxima janela de transferências, que só abre em julho. Mas o diretor de futebol já tem uma primeira missão complicada, buscar um novo treinador. O Vasco já virou a página no que diz respeito a Ramon Dias. O clube entende que o técnico pediu demissão após o jogo contra o Criciúma e não aprovou a postura dele e de seu filho Emiliano, que alegaram terem sido demitidos pelas redes sociais do clube. Em baixa no Corinthians, muito se fala sobre um possível retorno de Fagner ao Vasco. Campeão da Copa do Brasil pelo gigante da colina, o lateral-direito possui o seu nome marcado na memória de muitos vascaínos. Assim, com vínculo com a equipe paulista até o fim do ano, o lateral-direito pode assinar um pré-contrato com o Cruz Maltino e voltar a São Januário. Além disso, outro fator pode ajudar na repatriação do atleta de 34 anos. De acordo com o portal Meu Timão, pessoas dos bastidores do clube estão insatisfeitos com o Fagner. Isso porque o lateral teria se omitido em momentos de crise do Corinthians. Um exemplo é a falta de entrevistas com o jogador, que sequer falou durante essa má fase da equipe de um de seus companheiros, o goleiro Cássio. Revelado pelo Corinthians, Fagner chegou ao Vasco para sua primeira passagem em 2009, após deixar o PSV, da Holanda. Com o time na Série B, Fagner cresceu junto do Cruz Maltino, do acesso ao título da Copa do Brasil e disputa por competições como o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. Ao todo, entre 2009 e 2012, foram 149 partidas, 13 gols e 10 assistências. Já em sua segunda passagem, o lateral direito voltou a São Januário após jogar no Wolfsberg, da Alemanha. Em 2013, ele chegava com um objetivo muito diferente daqueles vistos anos antes no mesmo clube, salvar o Vasco do rebaixamento. Contudo, depois de 29 jogos e 3 assistências, Fagner não conseguiu assegurar a permanência do Cruz Maltino na Série A do Brasileirão. O CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa, comunicou a Ramon Emiliano Dias agora há pouco que não haverá como reconsiderar o pedido de demissão da dupla, manifestado após a goleada de 4 a 0 para o Criciúma, em São Januário. A relação está então encerrada e o clube parte para a contratação de um novo treinador. O nome discutido, no momento, é o duro guaiopaulo Pesolano, campeão da Série B de 2022 dirigindo o Cruzeiro. Vejamos, Ramon e Emiliano devem ir ao CT apenas para pegar os pertences. No Vasco, o entendimento é que houve um ponto final dado por eles. Os dois se despediram dos jogadores no vestiário. O novo executivo da SAF, Pedro Martins, está no CT e trabalhando em busca da solução. O Vasco não quer a permanência de Ramon e Emiliano Dias. Nem mesmo uma despedida do comando técnico com o elenco e funcionários aconteceu no CT Moacir Barbosa. A comissão tinha a intenção de ficar no Cruz Maltino, iria verbalizar isso na reunião, mas o CEO Lúcio Barbosa comunicou pelo telefone que a situação está definida. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.